Poços pode ficar sem o seu único hotel 5 estrelas, mas não é preciso susto, é que a Embrator está revendo os critérios de avaliação, dando mais peso para os serviços do que para a estrutura física. Três dias de festa marcaram as comemorações dos 80 anos da banda Maestro Azevedo e congresso que acontece na cidade discute qualidade e vigilância sanitária na produção de alimentos. Veja o resumo do final de semana.